E a gente segue prestigiando essas guerreiras do passado, do presente e do futuro. E hoje o papo é entre duas laterais, ou seriam três. As Eras Delas com vocês. Estamos de volta com o As Eras Delas, sempre com um papo super legal de gerações distintas do futebol de mulheres no Brasil. Hoje o assunto vai ser sobre laterais. Um atleta da nova geração e outro lá do comecinho da seleção brasileira feminina. E eu quero que elas se apresentem para a gente conhecer. Meu nome é Ana Clara, tenho 18 anos, jogo no São Paulo. A maior parte da minha carreira foi jogando com o São Paulo. E tenho passagens pelas seleções de base. Eu sou a Suzana, tenho 56 anos, fiz parte da seleção de 88 e 91. E joguei no Juventus, Corinthians, Euroxport e mais alguns. 88, Suzana, nem existia a seleção brasileira ali. Ele começou. Como é que foi participar dessa primeira seleção ainda, ali naquele, numa prévia de Copa do Mundo para 91, né? Na verdade, para a gente foi uma surpresa, uma euforia. Porque as equipes jogavam e foi meio que um catado. Tinha 40 dias para se preparar. Nós ficamos uma parte no Rio, no Cefã, que é do marinheiro, que é a parte da marinha. E nos 15 dias finais nós fomos para o Rio. Muito difícil, poucos recursos, muito esforço. Acho que as meninas se empenharam muito para a gente conseguir o resultado. Clara, a gente vê a Suzana falando sobre a primeira seleção brasileira ainda em 88, né? Você imagina a importância disso? Você já toma passagens pelas de base, 17, 17, sub-20. Ela abriu caminho para que meninas como você possam sonhar com a seleção, né? É, acho muito importante todo o esforço que essas meninas, mulheres tiveram desde o início, assim. E vendo a evolução que está hoje, é graças a tudo que vocês tiveram de esforço. E a gente que é nova, a gente olha muito para a geração passada. A gente admira muito, tanto pelo esforço, garra e determinação, assim. E a gente se inspira muito. Vamos falar da posição agora. Duas laterais. Você ainda bate uma bolinha de vez em quando? Vez em quando. Ah, mas está ativa, né? Os alunos são menorzinhos. Ah, coisa boa. Mas vamos lá da posição. Você acha que evoluiu a posição de lateral? Você era mais ofensiva, você ficava mais atrás? Na verdade, acho que a história, assim, eu fui para a seleção, eu fui como zagueira. Só que quando olharam o meu tamanho, era impossível jogar na zaga. Baixinha, né? Eu te entendo. Então, e eu tinha muita velocidade. Então, eu fui deslocada para a lateral. Eu vejo que hoje o aspecto tático teve a evolução. E eu acho que o contexto da equipe, assim, o sistema, eles conseguiram passar. A gente jogava muito no 4-4-2 e hoje você transita por outros sistemas, né? E as meninas já conseguem fazer isso com muita facilidade. Vou confidenciar para vocês uma coisa. Eu tentei jogar bola, né? Tanto não dei certo que eu estou aqui na comunicação. Mas eu comecei lá no interior de Minas, nos projetos da cidade. E aí, no primeiro treino de campo, o meu treinador falou assim, você vai para a lateral. Quem é que começa na lateral, gente? Por isso que eu não dei certo, não sabia cruzar uma bola. Você começou na lateral também, Clara? Ou você foi, era de outra posição? É, então, eu era atacante. Tá vendo? Ninguém começa na lateral. Eu, não me compreenderam. Não me compreenderam. Aí, eu comecei de atacante, né? Mas faltava, né? Que é uma posição bem escassa, né? Tanto no masculino como no feminino. Então, estava precisando de uma menina na lateral esquerda. E como eu sou canhota, aí eles me colocaram e aí eu atacava muito, né? Só que aí eu não defendia nada. Porque eu tinha o costume mais de ir para cima. Mas aí, tipo, eu me apaixonei pela posição. E aí, eu fui querendo evoluir mais e mais. Aí, agora, eu consigo encontrar o equilíbrio entre atacar e defender. Eu quero falar agora de uma personagem. Uma mulher que é a deusa do futebol, da minha vida, que é a formiga de 44 anos. Porque ela é um elo, né? Entre vocês. Hoje, a Clara tem a honra de jogar com ela aqui no São Paulo. Você jogou lá atrás também, Su? Eu fui disputar um campeonato em Salvador. Eu jogava na Euroxport, aqui em São Paulo, que era uma equipe de futsal. E eles resolveram participar do campeonato de campo. E aí, eu fui para Salvador. E eu joguei com ela na Euroxport, lá em Salvador. A formiga era o quê? Da idade da Clara? Estava começando, era novinho. E até hoje, tem altíssimo nível. Como é que é jogar com a formiga em campo? Como é que é dar um passo? Se eu dou um passo para a formiga em campo, eu já me aposento. Não fiz de mais nada. E ela conversa muito dentro de campo também. De uma forma muito positiva, sabe? Então, a gente que é nova, que está entrando nos jogos, Às vezes, assim, é muito importante isso. Porque aí, a gente não fica com aquela pressão de Nossa, meu Deus, eu errei. As véias, vai tudo... Aí, ela não. Ela é um exemplo de pessoa, assim, tanto para falar, tanto para jogar. E de qualquer forma. Olha, eu adorei esse papo de três laterais, né? Duas bem-sucedidas e uma frustrada. Obrigada, Clara. Um sucesso, assim, enorme para você na sua carreira. Vamos te acompanhar muito ainda. Suzana, é um prazer enorme te conhecer pessoalmente, de uma história que eu já admirava. E é isso. O As Eras Delas de hoje ficou focado nesse papo de laterais. Foi uma honra dividir essas histórias com vocês. E a gente volta na semana que vem. Tchau, tchau. Ai, As Eras Delas, esse nosso quadro é muito legal. Porque faz essa conexão, essa ponte. Se o futebol feminino hoje em dia está sendo tão aclamado, está começando a ter algum tipo de equidade, é graças a essas grandissíssimas pioneiras que enfrentaram todo tipo de dificuldade, porque não podia nem jogar bola, por lei, na época que elas começaram. E elas merecem esse reconhecimento, né, Cris? Fica toda a nossa reverência a vocês, viu, meninas?